E aí galera, beleza? Aqui é o Doris trazendo mais vídeo pra vocês. Hoje eu vou mostrar um software muito bacana que vai ajudar a grande maioria, ou talvez a grande maioria já conhece, né? O Driver Booster, ele serve pra vocês atualizar todos os drivers que tá faltando no teu computador. Ou drivers desatualizados, né? Ou quando tem uma placa mãe antiga, uma placa de vídeo bem antiga e não consegue achar os drivers, esse software vai achar pra você, beleza? E tem outras funções muito bacana. Então, desde o vídeo até o final. Bora pro vídeo. Beleza, galera? Vamos aqui no site oficial do Drive Booster. Descrever Drive Booster. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, né? E vamos aqui, achar ele. Está aqui. É o primeiro site aqui. Vocês só cliquem em Download, né? Ali vai baixar. Beleza? Baixou. Você já clica em Executar. Aí vocês cliquem assim, né? Aqui tá preparando o Driver Booster pra instalar. Beleza. Aqui vocês podem clicar em Instalar ou Instalação Personalizada. Aí você escolhe o local do HD que vocês têm aí, né? Se vocês têm mais disco rígido aí no computador de vocês. Eu vou instalar? Não sei mesmo. Vocês cliquem em Instalar. Aqui, clica Não. Aqui não precisa. Se vocês querem mais um navegador. Mas bota Não. Aqui ele vai pesquisar os bancos de dados em tempo real, né? Pra achar os drivers. Então, só esperar a instalação concluir. Beleza? Aqui vocês botam a Não. Obrigado. Examinar o PC agora. Aí ele vai verificar. É versão free. Tem versão paga também. E aí tem mais funções liberadas. Muito bacana também. Meu Deus. É isso aqui. Tá tudo desatualizado, galera. Não, mentira. Só um pedaço aqui. Eu me enganei. Vamos ver. Até aqui, ó. Isso aqui tá tudo desatualizado. Beleza? Tem versões mais recentes pra atualizar. O que tá escrito atualizado é porque tá atualizado, né? Aí vocês podem clicar aqui em Atualizar tudo. Atualizar agora, quer dizer. Aqui vocês podem clicar em Não Lembrar novamente. E dar um OK. Aí ele vai baixar tudo automaticamente. Beleza? Aqui também vocês podem clicar aqui em Reiniciar automaticamente o PC. Vocês deixam selecionado. Ou desligar automaticamente, né? Quando acabar, instalar tudo normalzinho. Beleza, galera? Apareceu uma mensagem aqui que é a restauração do sistema não estabilitada. É bom vocês habilitar. Porque vai que pode dar pau no computador. Aí vocês podem restaurar, né? Vamos dar um OK aqui. Aí aqui, agora ele vai instalar. Ele baixou e vai instalar tudo automaticamente. Beleza? Já acabou de baixar. Instalou tudo automaticamente, né, galera? Aí agora vocês vão ter que reiniciar o computador. Pra ele atualizar de vez tudo, né? Beleza, galera? Vamos abrir o Driver Buster de novo. Estado do Driver. Tá tudo atualizado. Vocês podem clicar em Verificando de novo. Que ele vai verificar o computador todo. Pra ver se tem algum Driver faltando para atualizar. Beleza, galera? Já tá tudo atualizado aqui. Parabéns, os Drivers estão atualizados. Aí aqui vocês podem fazer o Upgrade. Porque vai ter que comprar o Driver Buster. Se vocês querem mais funções. Tem outras funções grátis aqui. Vamos aqui em Otimizar. Dá pra otimizar jogos ou o sistema, né? Aí vocês podem clicar em Verificar ou Ligar. Aqui em Ferramentas. Isso aqui tá tudo Free. O que tá escrito Pro é que tem que pagar, né? Pra poder usar. Vocês podem usar a central de recuperação. Corrigir erros de som, né? Problemas. Corrigir falhas de rede. Corrigir resolução. Tem padados do dispositivo desconectado. Informações do sistema também. Beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!